Boa pra nós, boa pra nós, boa pra nós, rapaziada, começando mais aquele videozão aqui no canal E o vídeo hoje é onde? Tô aqui no paraíso, né mano? Nesse lugar aqui pra gente dar grau Não tem passagem de pedestre, é uma via fechada, então não traz problema pra ninguém E é com ela, Tigerzão, rapaziada E hoje aqui, rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui como ficou a moto Se ficou melhor, se ficou pior pra dar grau, certo? Depois do remap do filtro KN, entendeu? Tava aliviando ali as pinças, eu uso esse alicatezinho aqui, ó Que ele funciona ao contrário, você aperta, ele abre Pra quê? Porque minha roda para muito rápida, pra ela girar um pouquinho mais, certo? E atenção, tem vídeo no canal explicando como aliviar as pinças ali Então se você tiver alguma dúvida, vai no canal e vê aí, o vídeo tá em MT Eu ensino na MT como se faz, que serve para todas as motos Deixa eu ver se o banco soltou, travou, travou, certo? Vamos virar aqui Aí ela tem aquele delayzinho, né? Que demora um pouquinho mais Ela vai dar boa tarde pra vocês, olha como que ela é educada Boa tarde, Tiger Ó, boa tarde Aí a gente já pode agora ligar Apertar a embreagem e... Não, quero isso aqui não Vamos ligar Pra empinar, você já sabe, né? Tá aqui que tá com o pneu um pouquinho mais murcho, mas aqui eu deixei mesmo Menu Off-road Pro Pra desligar o controle de tração ABS Com o controle de tração, ela não sobe no grau se estiver ligado E com o ABS, ela vira pra trás Porque ela não vai dar aquele freio, né? Certo? Então vamos nós? Rapaziada O que vocês me perguntam? Sobre como ficou a moto remapeada pra dar... Deixa eu ver, testar o freio É, o freio já tá funcionando Como a moto ficou pra empinar? Mano, normal pra empinar Com filtro KN e com remap, certo? Ficou até mais esperta a moto agora, ó Vamos lá, ó Se liga Cortei Pedaleira Eita Tá frio, tá frio Faz tempo que eu não dou um grauzinho Vamos passar aqui O primeiro, dá um desconto, né? Não pode errar, né, mano? Na hora do vídeo vai errar um grau Tem que chamar e acertar, né, família? Vamos atravessar aqui essa parte, né? Vamos ver do outro lado ali Se tiver alguém também, eu já faço um vídeo da galera dando grau pra vocês, hein? Vamos lá Agora é sem erro, hein? Ah, não falei que é sem erro? Errar uma vez, tudo bem Duas já não, né? Aham E aquele light? Deixa o joinha aí pra nós, hein? Você viu aí, mano? Motinho tá uma delícia, mano Problema nenhum Pá da grau Quem falar que o remap vai atrapalhar Pelo menos na minha Tiger não mudou em nada A moto ficou até super melhor pra viajar, pra andar Já quero descer esse... Aqui, ó Mandar um TKM agora, hein? Deixa eu ver se tem ninguém aí Nossa, que lindo, não tem ninguém Tem um mano só dando um grauzinho lá Ó o TKM, hein? Ó o TKM Uh! Tô mandando um grauzinho Aquele Passar na manhã aqui que tá as pipas aqui, ó Eu vou lá pro outro lado Pra ver se tem gente do outro lado Aqui tá meio parado, hein? Vou ali no quadrado, ver se tem alguém no quadrado Ver as linhas aqui Aí, família Vou tomar brava pra dormir, hein? Só não desligam ela Porque senão liga o ABS e o controle de tração Vamos acelerando então agora Vamos fazer essa curva aqui, ó Vamos fazer a curva aqui, ó Passa, logo a viatura do outro lado Logo a viatura do outro lado Virou a viatura? Comprimentei, mano Parei Já cumprimentei Não levei uma Tem que respeitar Por mais que uma área Os caras tão pra controlar aqui, rapaziada Caralho, grau logo de cara com a viatura Entrei no Rodrogarro e já dei um grau de cara com a viatura Aí é... É osso Se não tiver ninguém aqui, não vai lá pro outro lado, hein? Aí eu vou filmar a galera dando um grau lá pra vocês É, rapaziada Não tem ninguém aqui, não Então não vai lá pro outro lado, viu? Então a galera deve estar do outro lado Não vai lá pro outro lado Rapaziada, cumprimentei a lá Caramba, vocês viram? Já entrei no Rodrogarro e já logo dei de cara com a viatura Eu ia fazer a curva empinando Dei de cara Vamos lá pro outro lado Acompanha aí, hein? E aí Obrigado.